Putin discursou agora há pouco para o exército e o parlamentar russo em Moscou. O presidente da Rússia garantiu que a guerra na Ucrânia vai continuar. O nosso correspondente internacional, o Luca Bassani, traz as informações. Luca, Putin parece estar bem confiante mesmo após esse encontro de Joe Biden com Zelensky, não é? Bom dia pra você, Luca. Bom dia, Paula, a todos que nos acompanham nessa terça-feira. Um discurso muito esperado, que já estava marcado desde o começo da semana, no presidente Putin falando à Assembleia Nacional do país, fazendo também o seu balanço sobre esse um ano de guerra. Putin foi bastante categórico ao acusar o Ocidente, principalmente os Estados Unidos da América, de serem os principais motivadores dessa guerra que busca acabar com o povo russo e a sua maneira de vida. A gente vê que Putin, também, durante seu discurso, disse que vai continuar com todos os esforços para garantir a região do Dombás sobre o controle territorial da Rússia e que é impossível vencer as suas tropas dentro do campo de batalha. Ele disse que todas essas medidas econômicas, as sanções, foram um tiro no próprio pé do Ocidente e que a economia da Rússia sai mais fortalecida. Ao mesmo tempo, ele também garantiu auxílio psicológico, também no aspecto sanitário e financeiro, a família de todos aqueles soldados que acabaram morrendo nos conflitos com a Ucrânia e garantiu que fará tudo o que for necessário para assegurar que o modo de vida da Rússia continue a existir, principalmente na região do Dombás e nas províncias de Lugansk e Donetsk, que foram recentemente anexadas pela Rússia, pelo menos do aspecto jurídico. Nós sabemos que eles ainda não detêm o controle territorial, o presidente Biden, ontem, no território ucraniano, evidenciou essa aliança entre Ucrânia e os países ocidentais, segundo a versão de Putin, que também anunciou a retirada da Rússia de acordos nucleares com os Estados Unidos, o que agora permitem que ambas as partes voltem a produzir de forma maciça esse arsenal nuclear que sempre eleva o estado de tensão do mundo. De qualquer maneira, nós observamos que havia uma estética até que bastante soviética com vários líderes religiosos da sociedade, tanto da Igreja Ortodoxa quanto também de outras minorias religiosas muçulmanas dentro do país, vários generais e figuras importantes. O ministro das relações exteriores, Lavrov, também o ministro da defesa, Sergei Shogui e tantos outros, outras personalidades da política russa nesse que foi um discurso televisionado por todo o país e que mostra trazer a unidade perante essa operação militar especial chamada assim na Rússia, a guerra na Ucrânia, que logo mais essa semana completará um ano. Nós vamos continuar acompanhando também as repercussões que isso pode ter aqui no Ocidente, mediante essas novas falas e novos anúncios feitos pelo presidente Putin hoje pela manhã em Moscou. Lucas, e o Putin escreveu uma carta para o presidente Lula, o que foi que ele disse? Exatamente, o presidente Putin, que também já é amigo de longa data do presidente Lula por conta da questão dos BRICS, enviou uma carta lamentando a morte de todos aqueles que perderam sua vida durante as inundações, as enchentes que aconteceram no litoral paulista durante os últimos dias. A gente sabe que o presidente Lula também tem adotado uma postura de neutralidade até quando foi cobrado pelos Estados Unidos e outros países ocidentais para mandar munições à Ucrânia, essa postura do Brasil que é a mesma tomada desde o governo do presidente Jair Bolsonaro e que se mantém agora também tentando pegar um caminho de neutralidade e se afastando deste conflito. Luca Bassani trazendo as informações internacionais, valeu Luca!